Agora que bora galerinha, muito tempo sem vídeo do Factual, vou tentar postar esse aqui mano, só vamo, operação na comunidade do Lins, o Factual não tá postando muito vídeo não hein mano, deixa eu ver aqui, vou até conferir, mas eu lembro que eu não tô recebendo muito vídeo dele não, ou tá, deixa eu ver Ah não, eu tinha um mês sem postar vídeo, porra, esse aqui me deixa com uma tristeza no coração irmão, puta que pariu velho, mas vamo lá, vamo assistir esse aqui da operação na comunidade do Lins mano, do Lins mano, vamo que vamo, como sempre né, aquela propaganda bolada, já deixei o meu likezão aqui, que é importante pra caramba, se você tá assistindo esse vídeo aqui, deixa o like, se você não assistiu no vídeo do Factual, vai lá, se inscreve, assiste no canal dele também, deixa o like, e é isso, agora eu só falo uma coisa pra vocês Você precisou de gás? Você precisou de gás? Lembre-se, da FL Gás, temos o melhor preço e bom atendimento, estamos localizados na estrada Iaracuã, em Campo Grande E a parada tá escrito gás, mas ela fala gás Na estrada Iaracuã, em Campo Grande, Iaracuã, não, engraçado, e o nome da estrada é Iaracuã, ela fala Iaracuã, caralho, tal do carioca, vou te falar viu, mas vamo que vamo pro vídeo rapaziada Eu geralmente gosto dos vídeos Factual, tem uma realidade diferente, mano, a realidade do caralho que a gente não tá acostumado a ver, né, viver então muito menos Eu particularmente nem me imagino no lugar desses policiais aí, fazendo o que eles fazem, mano, sendo policial, imaginar o que os caras faz é do caralho É, tiro, pipoco, comendo toda hora, mano Eu acho que o áudio caiu, não tô ouvindo nada aqui, é porque não tá tendo muita coisa, só barulhinho de VTR mesmo, tal, tá vendo? Patrulheiros Curitiba Norte tá aí no chat, mano, lá de Curitiba, Paraná, eu tenho certeza pra vocês que ele pode falar com toda certeza a mesma coisa que eu tô dizendo aqui, cara Eu que sou policial do Espírito Santo, ele que é policial do Paraná, a gente não sabe o que é isso aqui que os caras vivem, mano, a gente não sabe, porque só eles sabem, cara, não tem como, mano Só os caras lá sabem, entendeu, a realidade deles, é muito bizarro, mano Uma guerra urbana, mano, uma guerra urbana, não tem como, mano, salve Jaime, bem-vindo aí, meu irmão Quer ir no meio da patrulha? Vai lá Conduta de patrulha, né? Aqui é o que eu falo pra vocês, eles estão numa área de risco, mas não estão, tipo, numa área que teve confronto ou coisa do tipo, então eles estão fazendo o avanço tranquilo, né? Entre aspas, estão com a arma em mãos, em cunho, estão alerta, mas não estão numa área de risco efetivo, porque... Pega um exemplo muito claro do que é uma área de risco, cara Eu vou parar pra mostrar pra vocês, eu sempre falo pra vocês sobre essa questão de Ah, os caras estão numa área de risco, o avanço é em ponta, tal, em lanço Quer ver? Um vídeo recente, cara, que repercutiu muito É daquele que aconteceu em Botucatu, né? Sei lá, naquela cidade de São Paulo que teve Esse vídeo é perfeito pra mostrar isso, cara Olha como que é o avanço que os policiais fazem, a doutrina aqui no caso Numa situação que tá de risco extremo, que tá havendo confronto É o avanço que a gente chama em pontas, né? Por lanços Você vê que fica todo mundo abrigado, tá todo mundo abrigado em pontos estratégicos E você vai fazer o avanço como? Vai um de cada vez e os outros dando cobertura e supressão, tá ligado? Pode reparar, ó, o de cá avançou, os de cá estão lá em QAP, ó Pá, avançou, foi pra um canto, aí o outro tocou no outro, ó, tá vendo? Vai tocar nele, ó Passou a arma por cima dele, tocou nele, tipo, tô na cobertura, vai Tá vendo? É um outro tipo de técnica, que é uma técnica específica Pra situações de alto risco, tá ligado? Eu achei engraçado que o policia deu um pulinho aqui, tá ligado? Que no GTA, quando a gente tá jogando GTA Desculpa a comparação, mas a gente pula pra andar mais rápido Repara que o policia dá um pulinho aqui, ó No mínimo ele ouviu um barulho de pipoco, né? Aí, opa! Ah, tinha uma corrente, pode crer, a corrente do posto É verdade, tinha corrente do posto, pode crer, pode crer Percebi ele agora, o outro passa ali Só uma ponderação aqui legal, que eu achei acerca do que tinha pra falar, e é isso Eu quero que esse react fique bom, mano Porque tem tempo que eu não posto vídeo do factual Então eu vou fazer de tudo pra se sair um react legal Independentemente do vídeo tá bom ou não Pra poder levar ele pro canal, tá ligado? Eu não sei se o vídeo vai tá bom, mas o react até aqui já tô gostando Muitas coisas interessantes aí, faladas Porque, cara, eu percebi que o principal ponto do canal Não é nem o vídeo policial em si E sim os gatilhos e coisas que eu consigo falar De acordo com o que a gente tá vendo, né? Afinal de contas, quem tá assistindo o meu canal Já sabe que o canal aqui raramente eu posto vídeo meu O cara vem pra ver react, pra ver análise Pra ver comentário policial mesmo, né? Então eu tenho que dar sempre esse gatilho aí Pra falar mais sobre essas coisas A gente pode ver aí, ó, várias cápsulas de fuzil no chão Cápsula de fuzil Arma de alto calibre, né, mano? Não é uma cápsulazinha de pistola Cápsula de fuzil Obrigado pelo subpregue Valeu mesmo, irmão Tamo junto aí Seja bem-vindo, mano Três meseszinho brabo Cápsula 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 E não reclama não Deixa eu fazer meu drama Chate e corno Por que eles estão quebrando isso? Isso deve ser algum ponto que os bandidos estão usando pra ficar, tipo... Como é que fala? Pegando cobertura, tá ligado? Deve ser alguma coisa nesse sentido Como é uma parte de concreto Eles devem estar usando pra pegar cobertura Aí, como é um ponto estratégico Os caras vão lá e fazem o quê? Eles sempre que eu vejo A gente sempre vê eles tirando as barricadas Eles tiram pontos estratégicos pros caras Provavelmente ali foi um lugar que atrapalhou muito o avanço deles, tá ligado? Fala Guerreiro Grande fã seu Sou bem do estado de Goiás Tamo junto, meu irmão Grande abraço aí Obrigado pela força, Martins Tem um colega que é policial aí no Goiás também Baila em Goiânia Posso assumir dele, mano A gente joga direto junto Caralho, que lugar, hein? Que bucha Entrar num lugar desse aí Inclusive, eu vou pra Goiás tatuar esse ano, eu acho, mano Tem um tatuador daí Que eu quero fazer umas tatuas com ele Tá tudo Itachi e tal Uns bagulhos de Naruto, né? Sotaco mesmo BM, pra quem não sabe, é bombeiro militar, tá, chat? Pra quem não sabe, BM, bombeiro militar Melhor entrar, entra O policial deu tchau Falou pra pessoa entrar Eu acho que o vídeo tá bem tranquilo, viu? O vídeo me parece estar tranquilo Mas o Factual, às vezes, surpreende a gente, né? O Dada começa um Tem, 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 tem Tata, 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 tata Tem, 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 tem Falou é grande, sim, mano Falou é um armamento extremamente grande, mano E... E o Fal, ele tem o modelo dele Que acho que é o Fal mesmo O Fal mesmo, ele não tem a coronha retrátil, cara Aí você não tem nem a opção de diminuir o tamanho dele Agora, se eu não me engano, é o Parafal Ele tem a coronha retrátil Então você consegue dar uma Reduzidazinha no tamanho dele, às vezes Pra você portar ele mais fácil Entendeu? O... Eu falo, às vezes, eu acho, mano Porque, tipo, eu entendo de armamento Eu aprendi tudo isso aqui, mas... Cara, a parte teórica, às vezes, a gente esquece, né? São sete anos que eu me formei e tal Mas eu acredito que eu tenha acertado É isso mesmo O Fal não tem a coronha retrátil O Parafal tem Ele já é um pouco mais... Para combate urbano Tá vendo? Esse aqui não tem a coronha retrátil Uma coronha fixa Agora o... Bom, pelo menos ele me aparenta isso, né? E o Fal, pra vocês verem Ele é um fuzil tão robusto, cara Tipo, que ele chega a ter aquela alavanca aqui, né? Que é pra você carregar ele, tá ligado? Você pega... Essa alavanca é justamente pra você carregar ela na mão, sacou? Pra você carregar o armamento na mão Uma alavancazinha que ela levanta e você carrega o fuzil assim Como se fosse uma maletazinha Vê o vídeo da invasão na favela do Rola Ele é RJ mesmo Nós vamos ver mais vídeos deles outros dias, mano Vamos ver se... Um tiro pegado na bolsa de munição Ou sei lá, algo assim Pode dar um meadão na alta entreta Cara... Tipo... Eu vou te dar um... Eu vou te dar um posicionamento não... Com total certeza Mas o negócio é o seguinte Você tem que imaginar assim, cara Nós temos aqui a munição Deixa eu pegar a munição Tá Essa é uma munição, cara Aí a munição é formada por o quê? Aqui atrás A espuleta que vai bater o percussor aqui Aí ela vai fazer uma centelha Essa centelha vai queimar a munição que tem aqui E esse cocôzinho aqui sai pra frente, tá ligado? Esse cocôzinho aqui Peraí que eu tenho um projétil ali Vou mostrar pra vocês o tamanho de um projétil O projétil é pequeno, cara O que sai da arma é isso aqui, mano O que sai da pistola, por exemplo É ponto 40, tá vendo? É só isso aqui que sai, tá vendo? É só esse bingolinho aqui desse tamanho É só esse bingolinho desse tamanho aqui que sai, tá vendo? Sacou? É só você dividir ela em três pontos Você tem esses três pontos aqui da munição, tá ligado? Que é a espuleta, a cápsula, pólvora e o projétil que é o que sai Aí pensa comigo Pra munição sair do jeito que ela deve sair corretamente Se ela tá desse jeito aqui e ela estoura Mano, ela vai estourar meio que como uma bombinha, tá ligado? Vai estourar meio que como uma bombinha Porque isso aqui vai pra trás e ao mesmo tempo ela vai pra frente Não vai fazer o funcionamento correto Dentro da arma, o que que acontece? Isso aqui tá preso, mano Ela tá presa, ela não tem como ir pra trás Então o impulsionamento dela é tudo pra frente, tá ligado? O impulsionamento dela é tudo pra frente De forma a fazer o que? Fazer a munição sair, o projétil sair, tá ligado? Então assim, se ela estourar dentro de uma bolsa, por exemplo Por causa de alguma outra coisa Ela não vai fazer o funcionamento completo E aí você ainda tem outro problema Não necessariamente vai ter uma centelha pra fazer ela percutir, né? Pra fazer a pólvora estourar e percutir, sacou? Tem esses fatores aí Então assim Eu acredito que não tenha um risco não, tá ligado? Eu acredito, né? Tem uma 2x pra ajudar e ia ser melhor Cara, tiro em confronto, assim 99% das vezes os tiros são instintivos Você não faz mira Você só pega a arma Viu o alvo ali? Você só levanta e tei, 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 tá ligado? Você só levanta e atira E tal Então você não tem muito tempo pra isso não, tá ligado? É bonito de ver uma 2x De ver uma mira Uma mira holográfica Ou head dot, assim, na arma É bonito, mas Geralmente você só usa Você só usa o disparo extintivo Até porque Por causa de alguns fatores Primeiro que às vezes você não tem tempo suficiente Pra apontar a arma e ficar mirando E segundo que quando você mira Você faz o que a gente chama de visão de túnel Então você perde a sua visão Lateral, entendeu? E você tá vendo um alvo aqui Mas pode aparecer um alvo ali Então você precisa manter a sua visão lateral Mostra a munição de Finasderina agora Polícia Que porra é essa? Não sei nem o que que é Eu vou tentar deixar o vídeo seguir, mano A gente já falou pra caralho aqui Deixa o vídeo seguir Já estamos com 21 minutos no vídeo de 11 Tá pedido? Tá pedido Geralmente quando a gente fala que o cara tá pedido Ah, ele tá pedido Tá pedido é porque tá com mandado de prisão, entendeu? Tá pedido pela justiça A botina que a PM usa tem biqueira de aço? Depende, cara Aqui no Espírito Santo a polícia não dá um coturno padrão não, tá ligado? O meu CFSD até que a gente ganhou um lá Mas o que que acontece? Você pode comprar o que você quiser Seguindo os padrões lá Que tá determinado pelo IPMS Que é o regulamento de uniformes e insígnios da polícia militar Pode comprar o que você quiser, tá ligado? Aí você que sabe O foda é que dessas botas aí Desses coturnos É que eles são pesados, né mano? Eu particularmente uso um guartelar Um guartelar tack dry É um coturno de 600 conto, tal Impermeável Ele é muito confortável Mas ele é pesado Entendeu? Tem muitos policiais que preferem os coturnos extra leves O vídeo, pelo visto, tá repetindo as cenas agora, não tá? Tá repetindo Já viu Já viu Vai não, vai Caralho, vai Não vai não, viu Não deu pra derrubar não Ó Cachorrinho Cachorro policial aí, ó K9 Pastor Sempre pastor, né mano? Mano Esse cachorro é muito bonito, cara Esse cachorro é muito bonito, cara Ah, esse aqui é o IA2, tá galera? Esse aqui é o IA2 5.56 É um calibre bem potente também, mas um pouco menos do que o 7.62 Ahn Um BIA2 Então, mano O vídeo tá bem parado Eu normalmente não teria trago esse vídeo no canal pra galera Mas eu vou levar ele pro canal do YouTube Porque, tipo, acho que a gente levantou vários pontos E conversou várias coisas aqui bem interessantes Acerca de Polícia e tal, né? E ficou Eu diria que esse vídeo é o exemplo perfeito do que seria um bom react Ficou um bom react Ficou uma boa conversa Um bom monte de papo E apesar de ser um vídeo que não tem muita coisa a ser mostrado, entendeu? Mas ficou um excelente react Ficaram vários comentários e dúvidas interessantes pra serem tiradas, tá ligado? Então, assim, eu vou levar ele pro canal Eu já deixei o like Peço que vocês lembrem também Quem tá assistindo o canal Obrigado a companhia da galera da Twitch E lembra de olhar o comentário fixado aí embaixo, rapaziada Que tem minhas redes sociais, beleza? Vou nem demorar muito aqui, não Tudo que eu tinha que falar eu já falei no vídeo É nóis Falou, valeu, mano Só cão duplo agora Ô, caralho Fechou até com a mão assim, ó Pau Ficou até com a mão assim, ó